Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te abençoe demais em tudo, que o seu 2024 seja estrondoso, glorioso, poderoso, incrível, sobrenatural. Sabe, eu quero declarar hoje e amanhã o que está em Isaías 61. Diz assim, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Sabe quais são as boas notícias aos pobres? Esse ano você vai prosperar. Esse ano você vai prosperar como nunca antes, você vai crescer, você vai romper. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, é de liberdade, sair da escravidão, da vergonha, dos problemas que te escravizaram e libertação das trevas aos prisioneiros. Chega de prisões, viu? Chega de prisões. Coloque uma coisa dentro de você, o Espírito do Senhor está sobre você. Diga assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora diga assim, eu vejo o que os outros não podem ver. Diga, eu sei o que os outros não sabem. Os segredos de Deus estão no meu interior. E isso causa mudanças. Faça essas declarações, porque o Espírito do Senhor é derramado sobre todo aquele que crê, todo aquele que busca. E quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, nós temos revelações que ninguém tem. Nós temos entendimento das coisas que ninguém tem. Deus revela os seus segredos aos seus. Por isso, é ano de você crescer, é ano de você prosperar, é ano de você ser livre de tudo aquilo que te aprisionou. Chega de viver em cativeira, aprisionada a problemas. É ano de viver um novo tempo, uma nova estação. Nós atravessamos o Jordão. Agora, comece a conquistar sua terra. Você vai encontrar muralhas? Vai. Mas as muralhas vão cair, você vai passar por cima delas. Elas vão servir de rampa para você possuir a sua Jericó. E começar um tempo de conquista como nunca antes na sua vida. Eu declaro sobre a tua vida. Essa parte eu vou declarar amanhã. Os demais versículos de Isaías 61 sobre a tua vida. E vai se cumprir. É ano de crescimento, é ano de progresso, é ano de avanço. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. E declaro cada um, cada uma dessas promessas se cumprindo na sua vida. Que o Espírito do Senhor tome a sua vida. Que você veja o que os outros não veem. Que você tenha revelações que outros não têm. Que os segredos de Deus sejam revelados a você. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim, eu creio, recebo e tomo posse. Que Deus te abençoe demais. Forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.